Os homens que não amavam as mulheres é baseado no best-seller do jornalista sueco Stig Larsen. O livro é o primeiro de uma trilogia escrita pelo autor pouco antes de morrer, aos 50 anos, em 2004. A série se tornou sucesso de crítica e público nos Estados Unidos e na Europa. E não é pra menos. No filme, um jornalista e uma hacker meio perturbada investigam o desaparecimento de uma jovem em uma ilha da Suécia nos anos 60. É o ponto de partida para uma trama assustadora e tensa, que atraiu 2 milhões e meio de espectadores apenas na Escandinávia. Lumi Rapace, que vive a carismática hacker Lisbeth Salander, se preparou durante 7 meses para o papel. Ela fez uma dieta rígida, teve aulas de kickbox e perfurou sobrancelha e nariz. Toda essa dedicação rendeu várias indicações a prêmios de melhor atriz para a jovem e promissora estrela sueca.